Parece óbvio, mas ela explicou bem isso. É atenção. Se você não tem atenção a algo, você não consegue aprender. Por quê? Porque o nosso cérebro não consegue focar em tudo. Por exemplo, quantos de vocês agora estão sentindo o chão que vocês estão pisando? Agora vocês estão sentindo. Agora vocês estão sentindo. Porque eu falei para vocês focarem no chão que vocês estão pisando. Só que até agora há pouco vocês não estavam sentindo. Então, o nosso cérebro não foca em tudo. E aí, o que é que acontece? Quando a gente está no celular, mexendo ele para cima, rolando, aparece um milhão de informações desconectadas. Aparece um gatinho, aparece uma mulher semelua, aparece uma propaganda, aparece um não sei o quê. Um monte de coisa diferente uma da outra. Então, o nosso cérebro se torna cada vez menos apto a se concentrar em algo. Então, é realmente algo que, tipo assim, você está danificando o seu cérebro ao ficar o dia todo fazendo isso. Literalmente, você está danificando o seu cérebro. E aí E aí